Oi galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do seu canal de promoções e descontos do AliExpress Hoje nós temos mais cupons, ofertas, promoções de produtos na área de tecnologia e telefonia Para você poder aproveitar e economizar muito Já de cara você está vendo aí o Note 12 da Infinix Um celular bacana com tela AMOLED 6.7 Full HD Plus É um celular que custa R$ 2150,00 e você vai pegar ele por R$ 1.000,45 Um desconto de 51% nesse celular que é muito bacana, muito bom Então vale muito a pena, tanto para revender como para uso pessoal E eu já peço que você marque sua presença com aquele poderoso like Para ajudar a gente a trazer mais ofertas, promoções para você aqui no canal E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito E ative o sininho para ser avisado sempre que tiver vídeos novos Outro destaque aqui também de hoje Um celular que está sendo muito bem vendido Esse Goku aqui, o Realme Jet Neo 2 Ele é 5G Tem o Snapdragon 870 Que é um ótimo processador, um octa-core E ele tem aí Um carregamento rápido de 65 watts E 5.000 apel de bateria Um celular bem moderno, bem top de linha Sua versão com 8GB de memória E 128GB de armazenamento Está saindo por 1.605 31% de desconto Celular muito bom para quem gosta de fotos Ele tem câmera com 62 megapixels Então é um celular com uma configuração muito boa da Realme Ele também tem a tecnologia NFC para pagamento a distância Enfim É um celular bem completo É um intermediário com recursos premium O link dele está na descrição aqui do vídeo Tem esse produto aqui também Ele também está se destacando aqui na AliExpress É um laser nível 6 Eu não sei bem o que ele faz Mas eu estou vendo aqui o vídeo agora com você Se você sabe entender aqui o que esse produto faz Deixa aqui no comentário Tá Eu sei que ele tem alguma coisa ligada a laser A marcação a laser Alguma coisa assim Você que conhece da área Pode te interessar Agora tem a câmera para carro Câmera para auto Uma bela câmera para auto Para automóvel Se você gosta Desse produto Completíssimo Se eu uso o próprio carregador do carro 196 reais 52% de desconto De 409 Por 196 reais Você tem mais um cupom de 26 reais De desconto Tá É E aí bacana Para você ver o retrovisor A traseira do carro É Muito legal Gefo HD Uma câmera completinha Destaque aqui Hoje está vendendo bastante Nota 5 A nossa máxima De satisfação É um produto Que vale a pena conferir Tá Outro produto legal Que está saindo bastante Também Esse relógio aqui O Hilo GST É um relógio inteligente Tanto masculino Como feminino Né Ele Mede frequência cardíaca Oxigênio Enfim Ele tem Mostrador personalizado A versão global Então tem português Em várias línguas Muito bonito E ele Custa 328 reais Mas para você Como ele está na campanha Aqui do super ofertas Vai sair por 145 reais 141 reais E 45 centavos E frete grátis Aqui para o Brasil Um ótimo relógio Tanto para revenda Como para uso pessoal Fone de ouvido da Lenovo Marca que dispensa a apresentação Uma das melhores marcas De fone de ouvido E de informática O IP40 Um fone sem fio Um fone estéreo sem fio Bluetooth Né E a prova d'água Também Tá 59% de desconto Saindo Por 68 reais E 22 centavos Apenas Uma ótima oportunidade Para revenda Também E outro destaque É esse Tablet De 10.1 4GB De memória 64GB De armazenamento Ele é 4G Vem com Android Que é o melhor Aplicativo Que tem Né Para você Rodar Um dos melhores Fluido Roda tudo Praticamente Por 1115 Reais 17% De desconto Você tem mais 53 reais Aqui na loja Pão da loja Tá Tablet Completinho A prova d'água Certificação IP69K IP68 Câmera de 16 megapixels Dá para tirar fotos Muito boas Selfies Né 6GB De 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 RAM Né Até 6GB De RAM E O processador É o Helio P22 Que é um Baita processador Também Olha aí Tablet Profissional Completo É para você Da Samsung Similário Da Samsung Link De tudo isso Está aqui Na descrição Desse vídeo Tá Para você Poder aproveitar E ter muito mais Coisas Dá uma olhada Lá Qualquer dúvida Deixe no comentário Espero que tenha gostado E eu vejo você No próximo vídeo Deixe no comentário Deixe no comentário Deixe no comentário